Nuvens Me devolvem Seu carinho Essas nuvens Me devolvem Força 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 Nuvens Tu me vão Vem no ar Nuvens Me devolvem Vem me dar Essas nuvens Me devolvem Seu carinho Essas nuvens Essas nuvens Me devolvem Me devolvem Força 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau 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 Se você dançou, meu município vai se abalar Depois tem outra chance, sempre tem outra chance Se você quiser voltar, tô aqui, volte lá Má, e, fardos de gigantes, você pode se acumular Você pode ver de novo, a paciente vai buscar Não lembre, vamos lá, vai lá Má, e, fardos de gigantes, você pode se acumular Você pode ver de novo, a paciente vai buscar Não lembre, vamos lá, vai lá Má, e, fardos de gigantes, você pode se acumular Você pode ver de novo, a paciente vai buscar Não lembre, vamos lá, vai lá Má, e, fardos de gigantes, você pode se acumular Você pode ver de novo, a paciente vai buscar Não lembre, vamos lá, vai lá Má, e, fardos de gigantes, você pode se acumular Você pode ver de novo, a paciente vai buscar Não lembre, vamos lá, vai lá Tristezas que passaram na vida Não lembre, vamos lá Não lembre, vamos lá Não lembre, vamos lá Só pense no amanhã Tristezas não vão mais Passaram o meu caminho nunca mais O mundo é tão belo assim E as coisas alcançadas com amor Tentemos encontrar o lindo pra nós dois Deixar as coisas tristes pra depois Deixar as coisas tristes pra depois Tentemos encontrar o lindo pra nós dois Tentemos encontrar o lindo pra nós dois Deixar as coisas tristes pra depois 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Porque eu tenho um gênio forte Sou um pouco abusado E com fama de brigão Nem por isso Deixo de ser gente bem Mas me criticam São os grilos que se tem E por ter um gênio forte Às vezes me batem portas E me jogam pra chateio Mas já estou acostumado Desde o cheiro que eu sofro Pego os filmes pelo meio E por isso Às vezes me sinto só Mas vou tentar mudar E partir para o mar melhor Ninguém gosta de se sentir só Todos querem se sentir a só Ninguém gosta de se sentir só Todos querem se sentir a só E por isso Às vezes me sinto só Mas vou tentar mudar E partir para o mar melhor Ninguém gosta de se sentir só Todos querem se sentir a só Ninguém gosta de se sentir só Todos querem se sentir a só Ninguém gosta de se sentir só Todos querem se sentir a só Ninguém gosta de se sentir 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 só Foi lá que toda confusão Ninguém gosta de se sentir só 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 Já ouvi isso aí, já ouvi isso aí, faz tempo, eu sei o que é Vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai melhorar, vai ficar bom pra todo mundo Eu quero ver você pegar o trem, o trem você não pega Eu quero ver você pegar o trem, o trem você não pega Eu quero ver você pegar o trem, o trem você não pega Eu quero ver você pegar o trem, o trem você não pega Não sei como é que é, vai ficar bom pra você, vai ficar bom pra aquele, vai ficar bom pra mim ou vai ficar lá Isso aí, faz tempo, faz tempo e vai melhorar mesmo Melhorar mesmo, melhorar nada Eu quero ver você pegar o trem, o trem você não pega Eu quero ver você pegar o trem, o trem você não pega Eu quero ver você ficar um trem Trem você no pé 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 Gostar de quem não gosta de mim Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso tivera alguém que você gostaria que estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de saber Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso tivera alguém que você gostaria que estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Como uma casinha de saber Não estou disposto A esquecer seu gosto de vez E acho que é tão normal Dizem que sou louco Por eu ter um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Gostar de quem não gosta de mim Estivesse sempre com você Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de saber Ou numa casinha de saber Fazenda Ou numa casinha de saber Vai raiar o dia Vai raiar o dia Veja que bom Que alegria Com este sol Com este sol da manhã Com este sol penetrante Sol brilhante Com este sol da manhã Com este sol penetrante Sol brilhante Vê Que dia lindo Com o teu amor Viver sorrindo Viver sorrindo Com este sol da manhã Com este sol da manhã Com este sol penetrante Sol brilhante Com este sol da manhã Com este sol penetrante Sol brilhante Com este sol Com este sol Com este sol brilhante Com o teu amor Com este sol da manhã, com este sol penetrante, sol brilhante Vê que dia lindo, com o do amor viver sorrindo Com este sol da manhã, com este sol penetrante, sol brilhante Acordar cedinho e ver o sol, caminhar na areia e ver o sol Já caiu o dia, que bom, que alegria Já caiu o dia, que bom, que alegria Já caiu o dia, que alegria